Muito bem-vindos, taurinos, aqui no nosso canal. Muito obrigado pela sua visita. Espero que você esteja gostando sempre aqui no nosso canal, nas nossas previsões, né? Eu tento ser o mais direto possível, né? Ok? Estamos aqui em outubro de 2009 e vamos saber como será a primeira quinzena para vocês aí, no amor aí, taurinos. Vamos lá. Muita energia positiva para vocês, muita sorte. Primeira semana, segunda semana. Saiu a carta aqui da chave e a carta aqui dos pássaros. Primeira semana, taurino, a carta da chave, ela fala assim, você está no controle da situação, você está num momento sem muita disposição em relação ao seu relacionamento, aprofundar mais ele, né? E você está no controle aí, sabendo mais do que você está gostando e o que você realmente quer aprofundar mais esse amor aí, confirmando mais o seu relacionamento, viu? Ok? Então, uma semana assim de, no sentido, falando dessa primeira semana, de firmar o seu relacionamento, aprofundar mais ele ainda, no amor, viu? Segunda semana aqui, na taurinos, a carta aqui dos pássaros, no amor, ela fala que você está numa semana muito comunicativa, rodeada de pessoas, amigos, companheiras, principalmente é os solteiros de touro. Momento também de muita sedução, então vocês aí, solteiros de touro, podendo aparecer alguém especial na vida de vocês aí, viu? Trabalho. Veja positiva. Primeira semana. Segunda semana. Aí, a carta da raposa, no trabalho, novamente, a carta da raposa e a carta aqui das estrelas. Primeira semana, taurinos, no trabalho, a carta da raposa, ela fala o seguinte, cuidado com pessoas próximas no seu trabalho aí, taurinos, tentando afetar o seu lado espiritual, suas energias, viu? Mas, no sentido aqui, você está com muita força aqui, né? O seu lado espiritual está muito ativo, então você está com muita força e vai tirar isso de letra aí, nessa primeira semana aí de outubro, viu? Já aqui, segunda semana, a carta das estrelas, a carta é que sai sorte, né? Então, você está num período, assim, de muita sorte, né? Um período de luz e proteção divina, dizendo também que você vai ter aqui a entrada de dinheiro na vida de vocês aí, viu? Pode ter sucesso também, de repente, você fazer jogos também aí de loteria, viu? Ok? Ela fala também aí para os desempregados que você vai ter aí, né? Pode aparecer um emprego numa área que vocês gostem muito de atuar e que vai ter um resultado muito em breve aí do futuro, de muitos ganhos pra vocês, viu? Saúde Vamos lá Energia positiva Primeira semana Segunda semana Saiu a carta aqui dos ratos E a carta aqui da cruz Saúde pra vocês, tá olhando? Primeira semana e a carta dos ratos, né? Ela fala assim, cuidado com pessoas próximas aí tentando roubar a energia de vocês, viu? É uma carta de alerta E fala também, cuidado nessa primeira semana aí de outubro, né? Cuidado com lugares que você anda com furto e roubo, viu, Turo? Já aqui, ó, na segunda semana aí, Turo, saúde, saiu a carta da cruz, a carta que fala sucesso, vitória, conquista da vista Então é um momento que você tá muito disposto, muito equilibrada na sua saúde mentalmente, fisicamente, espiritualmente, viu? Então fechando aqui a segunda semana, muita saúde pra você Sempre, vamos saber do amor aí Será essa segunda, quinzena de outubro? Vamos lá, muita energia positiva Terceira semana Quarta semana É a carta da raposa E a carta aqui do buquê Terceira semana aí no amor, taurinos Cuidado aí, taurinos em relacionamento No amor, cuidado aí com pessoas próximas Tentando afetar o relacionamento de vocês, viu Mas no sentido aqui, vocês estão com muita força Vocês estão com muito amor É um período de muito amor Então vocês vão tirar isso de letra, viu Mais uma carta de alerta Quarta semana Como eu falei aqui, né A carta do buquê É uma semana de muita paz De muito amor De muita alegria aí Taurino, vivendo em relacionamento aí, viu Momento também pra ver sonhos e projetos de vocês Realizados aí, né Sorte no amor, né E também aí em planos e projetos de vocês aí, viu Ok? Trabalho Muita energia positiva Terceira semana Quarta semana Saiu a carta do jardim E a carta aqui A carta das estrelas Então eu trabalho pra vocês aqui, ó Nessa terceira semana aí, taurino A carta do jardim Ela fala que vocês são um momento de paz Muita proteção, né É um momento também de você ter resultado de projetos seus, né Aquele projeto que você tá lutando muito Possa tá entrando dinheiro na vida de vocês aqui, né Nessa terceira semana de outubro Outra carta excelente na quarta semana aqui É a carta das estrelas A carta que traz sorte Então um período aí de você, né De muita sorte e proteção divina em relação ao seu trabalho Você tá com muita energia Você tá rodeado de pessoas muito boas, assim No seu trabalho Tá fazendo o que você ama Então com certeza Possa tá Talvez uma promoção de você E ganhando o êxito Entrando o dinheiro O êxito na vida de vocês aí Para os desempregados de tour aí Possa também tá surgindo oportunidade pra vocês aí Nessa quarta semana de outubro E numa área que vocês gostam muito de atuar, viu Saúde Energia positiva pra vocês Terceira semana Quarta semana Saiu a carta aqui dos pássaros E a carta da chave, né Terceira semana Carta dos pássaros Taurinho Diz que você tá numa semana Assim muito comunicativo Rodeado de pessoas amigas De parentes, amigos, né Então você tá vendo Muita alegria De muito amor Então o seu lado espiritual aí Tá muito assim Muita força espiritual, né Da mente e o corpo agradece, né Tanto que saiu aqui, ó A carta da chave Aqueles que você tá também No controle da sua saúde Nesse momento Você tá aprendendo A se conhecer mais A conhecer mais O sinal do seu corpo Tá te dando E você nesse momento Também tá muito disposto E também disposto A tá mantendo sua energia aí A sua saúde Com dietas Com exercício Né E meditação Então o período também De você tá aí Se cuidando mesmo, viu Então gostou do nosso vídeo Deixa o seu joinha É novo canal Se inscreva Ativa o sininho Que toda vez O YouTube vai notificar você Que tiver assunto relacionado A seus signos aqui Ok, Taurinho? Muito bom E aí